Música Pra gente saber um pouquinho mais sobre treinamento funcional, eu vou conversar com uma das professoras aqui da CORE, que é a Kelly, que vai me esclarecer um monte de dúvidas, feito? Feito. Vamos lá. Em primeiro lugar, a primeira pergunta que me fazem, quando eu sugiro que pratiquem treinamento funcional, é qual é o principal objetivo? Consegue emagrecer fazendo treinamento? O treinamento funcional, ele é como uma modalidade, como qualquer outra, musculação, no seguinte objetivo, né, a gente trabalha no objetivo de cada aluno. Se o objetivo do aluno é emagrecimento, perca de peso, a gente vai trabalhar em cima disso. O objetivo do aluno é hipertrofia, a gente trabalha em cima disso. A diferença é que o treinamento funcional, ele engloba movimentos que você trabalha no dia a dia, por exemplo, um agachar, um empurrar, sentar, levantar. Através desses movimentos, a gente trabalha o corpo, utilizando o próprio peso do corpo, pesos livres. Em cima disso, a gente tem o resultado de acordo com o objetivo da pessoa. E Kelly, muitos geriatras e até mesmo cirurgiões hoje recomendam, até na melhor idade, o treinamento, por essas aptidões que se adquirem que você falou. O seu passo do dia a dia, a sua propulsão para atravessar uma rua, a dificuldade de subir, descer uma escada. Então, independente de quem está nos assistindo, se ele já passou dos 60 anos, nunca praticou uma atividade física, ele consegue fazer treinamento? Consegue, com certeza. É aquilo que eu te expliquei. A gente utiliza movimentos que você utiliza no seu dia. A partir daí, você reaprende, às vezes, a fazer movimentos que você não fazia. Por exemplo, equilíbrio, são capacidades que você desenvolveu quando era criança e que, às vezes, quando você amadureceu, não utilizou mais. Coordenação, deslocamentos, capacidades que, através do treinamento funcional, uma aula, você pode envolver todas e trabalhar tudo ao mesmo tempo. Partindo do princípio que a gente trabalha o fortalecimento do core. Fortalecimento do core, o que é? O centro do nosso corpo. Engloba o abdômen, engloba a lombar, engloba glúteos, engloba quadríceps. A partir daí, a gente trabalha a estabilização do centro, que é o quê? É a nossa posição básica, a posição anatômica. A partir dessa estabilização, a gente adquire uma postura melhor, um desenvolvimento dos movimentos melhores, trabalhando do centro para os membros inferiores e superiores. Eu acredito que a grande dificuldade, principalmente dos sedentários, é se motivar a começar a fazer atividade com o inverno chegando. Mas é legal que a pessoa saiba que, com menos de 10 minutos, o corpo está superaquecido, não é assim? Sim, com certeza. A gente trabalha uma forma de aquecimento diferente, né? O treinamento funcional, os nossos princípios de treinamento é um pouco diferente, sai do convencional. Mas a partir de 10 minutos, 15 minutos, você já aquece bem. Aquecimento neuromuscular, aquecimento cardiorrespiratório, aquecimento do core em si e parte para uma parte principal, né? Essa parte principal geralmente leva uns 45 minutos. Então, a aula, em média, dura uma hora. E para você, homem, que está nos assistindo, porque hoje o GPS tem um público bem misto, bem variado, tanto de idade quanto de sexo, a dica preciosa do treinamento funcional é que você consegue buscar, e isso estou falando na frente de uma das professoras aqui, é exatamente isso, o resgate pela autoestima. Procurando e estudando sobre treinamento funcional, você vê vários depoimentos de homens que conseguiram resgatar a autoestima definindo músculos, conseguindo equilíbrio. O que mais o meu telespectador que está assistindo consegue aqui, com o treinamento? O treinamento funcional, o bom do treinamento funcional é que você pratica coisas diferentes. E a partir dessas coisas diferentes, o resultado de uma definição, de uma hipertrofia, acaba sendo uma consequência. Entendeu? Aquilo que a gente sempre fala, faça do seu treino uma coisa que você goste de fazer, um momento que você se sinta bem, sabe? Não aquela coisa que você sente de ir para a academia por obrigação. Isso. Sair do convencional, sabe? A partir daí você aumenta a sua autoestima, você sente aquela vontade, aquela necessidade de voltar a fazer, porque através de coisas básicas que você nem imaginava, você consegue adquirir equilíbrio, coordenação, aquilo que eu falei. Aí você consegue adquirir a partir do seu objetivo. Adquire seu objetivo. Hoje a equipe aqui conta com quantos professores? A gente está trabalhando em média com cinco professores. Três mulheres e dois homens. Então o horário é bem diversificado, para quem quiser praticar. Isso, é bem diversificado. A gente está com uma tabela de horários bem grande, seu, às vezes, não tem horário disponível, ou aline, os outros professores têm. Então é só vir aqui, conhecer a academia, conversar com a gente, fazer uma avaliação, a gente trabalha em cima de uma avaliação. E aí, adquire o horário que você quiser. O endereço está no seu vídeo, é bem em frente à Igreja Santa Terezinha. Não tem erro. O telefone também, e a avaliação é gratuita. A gente não está cobrando. Isso não, avaliação gratuita. Conta que assistiu no GPS, tem um descontinho promocional, e é a hora de você começar a praticar algo que vai lhe fazer bem, no seu dia a dia. O nosso slogan funciona assim. Você pode, você consegue e você deve. Core, treinamento funcional.